Nesse filme você vai acompanhar uma mãe, hum, com uma filha que obviamente não é dela, e sim da CIA. Olha pra essa menina, mano, olha pra essa menina, vai dizer, mas é a filha da CIA com o capeta, porque ô menina metida da porra, menina chata e suportável, mas olha só, a mãe morreu, ô não, por causa de quê? Dálmatas, malditos dálmatas. Agora a filha da CIA tem que viver nas ruas roubando com dois moleques pobres, aleatórios, coadjuvantes, mas agora ela é adulta, quer ser estilista, mas trabalha pra Hitler, dois fashionistas, mas nossa heroína, heroína, não é mais uma moça inocente, mas uma fashionista de respeito que não deixará ninguém falar que seu vestido é um lixo, literalmente, cruela, dois meses atrasado, mas eu sou uma preguicinha, me deixa em paz. Ei, gostaram desse vídeo? Esse vídeo é uma préviazinha do vídeo que eu tô lançando agora, nesse momento, junto com esse vídeo. Sim, eu criei um segundo canal falando minha opinião sobre qualquer coisa, e não, não, é um canal de opinião, aqueles lá sobre treta, é um canal de opiniões de filmes, séries, animes, qualquer coisa, que minha matéria eu assisti, eu falei, hum, quero falar sobre isso, aí eu vou lá fazer uma ediçãozinha assim, show, e posto lá. Vou ver meu canal secundário agora, espero vocês lá, falou.